Então, um dia eu tava dando uma aula com um grupo que eu chamava Jornada de MC Zero. Esse grupo existe ainda, mas assim, não temos mais aula, mas ainda a gente troca ideias lá e mostra música pros outros. Foi o meu único grupo de curso que durou um ano ao vivo. Tipo, mano, a gente não era pela escola ainda, era eu. Então, tipo assim, a galera comprava aquele curso gravado lá e eles tinham junto o curso gravado. Aula de segunda, terça e quarta ao vivo. Segunda era aula, terça era leitura do Hot Rap e quarta era improviso no Discord. A gente fazia os improvisos e tal, criava junto e tal. E eu lembro de um aluno lá, que ele tava nascido nos anos 80 também e tal. Isso é dos anos 90, né? Ele tava ali. Aí ele tava assim, não, mano, porque o rap hoje em dia não é só um cara preto de black fazendo rap e tal. Aí um outro aluno falou assim, mano, o rap não é isso já faz muito tempo. Aí eu fiquei, puta, é real, né, mano? E eu acho que, tipo assim, esse estereótipo que você tá falando do rap, assim, não existe mais. Ele existe, cara. Mas, assim, ele tá sendo dissolvido, né? Olha o Lil Nas X, tá ligado? Olha, nunca sei se eu mostrei esse exemplo, eu não lembro de ter mostrado esse exemplo pra vocês, mas Stromae. Stromae não é nem considerado do rap mais há muito tempo, ele é do pop e tal. Mas ele é um cara que começou com uma dupla de rap e ele foi virando pop e tal. E ele tem uma estética meio andrógena, tá ligado? Tá ligado a andrógenia? Sim. Andrógenia? Tô ligado, deixa eu contar o nome dele. Stromae. Stromae, assim? Não, né? Isso, isso, aham. Aí, mano. Glória Groove, tá ligado? É hip hop pra caramba, mano. Peraí, tô lembrando aqui. Larissa Luz, muita influência do hip hop. Sim, sei quem é. Tem mais. A frucidade, eu não sei se, tipo, necessariamente eles dançam. O Rincon, ele não parece geralmente dançando assim, mas ele tá trazendo essa coisa. Mas eu acho que talvez é porque ele não seja dele, mas assim, a música dele é muito pra dançar. Então, mano, comer pipoca é foda, né? Oxe, filho. É, dois dias. Dois dias, não adianta. Em cima e embaixo. Se tiver contenção ainda aqui, ó. Pudeu. Mas, então, esse rap que a gente conhece, ele, eu já considero o rap que a gente conhece como a música folclórica. Você sabe o que eu, você sabe o que eu quero dizer com música folclórica? Uma música, né, é comemorativa, é pra se falar historicamente. E aí, João? Beleza? Entra que a conversa tá boa. E aí, tá assim, imagina, até imagina. E aí, cara, que... E aí, cara, você tá aqui de medo, mano. Isso aí, velho. A fala de você, o cara, você vai passar daí, ó. Até, velho, falamos mal. Sabia que eu vim mais, mano. Sabia que eu vim, tava coçando à toa. O cara não vem mais, né? O Lucas falou, pô, o Lucas tá triste. Fala pra ele vir triste mesmo. Não, a gente tá... Coloca a sua pergunta, acho que a sua pergunta é muito pertinente. Tá. Eu falei pro Daniel o seguinte, mano. Que eu acho que depois que eu comecei a identificar outras ramificações da minha arte, assim, eu estou num confronto muito grande. Porque eu vim, assim, meu início, do meu início com o contato com a arte, sempre foi com a dança. Sempre, 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 sempre. Então, o contato com rap tem pouco tempo, tipo, assim, de querer fazer rap. Acho que uns cinco anos pra cá. E pra mim, hoje em dia, o meu maior confronto é em relação ao machismo que acontece dentro do rap, em relação, tipo, um homem que dança, saco? E quando eu falo dança... É. Hã? Você vem de qual dança? Vem de hip-hop, mas, tipo, dança do passinho, passinho do fã carioca, passinho de BH. Tipo, qualquer tipo de dança, tipo, eu tenho um desenvolvimento muito rápido. Então, o que pega muito pra mim hoje em dia é iniciar uma carreira dentro do rap e, tipo, ter toda essa estrutura gigantesca machista pra eu lidar com isso, saco? Tipo, eu percebo que eu travo meu processo antes de começar por causa disso. Porque eu fico, caraca, mano, o homem vai chegar em mim, ele vai começar a me zoar, eu não vou ter paciência, eu vou xingar ele, vai ser aquela bagaceira. Então, eu já não tenho paciência hoje em dia pra aturar algumas atitudes machistas que acontecem ao meu redor, porque eu fico assim, cara, eu não tenho saco pra debater. Então, parece que eu me privo porque eu sei que eu vou estressar, eu vou bater uma boca e aquilo, sabe, vai gerar um caos. Eu não consigo só falar, o cara vem falar alguma coisa pra mim e eu falo, ah, não, não é isso. Tipo, se tem essa opinião, eu tenho a minha, tá tudo certo. Eu não consigo. Parece que hoje em dia, tudo que se desrespeita a um, na minha concepção, um patriarcado e um machismo cubado, eu fico assim, mano, não quero que você perde nenhum, não tenho paciência. O século que a gente tá vivendo hoje, você ainda tem um pensamento como esse, entendeu? E eu percebo, por isso que eu falei, Daniel, eu percebo que isso me trava muito, porque eu não consigo conciliar uma coisa com a outra. Pra mim, eu penso assim, por exemplo, ah, eu sempre fiz bastante vídeo na internet e tudo mais, e eu falo, pô, quando eu for soltar uma música, os caras falam, não, não vou nem dar uma ideia pra esse cara ganhando. Os caras querem ser do rap e olha o que ele tá fazendo. As dancinhas que ele posta, que bosta. Tipo, é como se eu brisasse e pensasse o que vão pensar de mim. Tipo isso. Sim. E aí a parte da conversa era referências do hip-hop atual que vão na contramão. Sim. Na verdade, e não é assim, referências do hip-hop, referências que bebem muito no estilo hip-hop e vão na contramão. Por exemplo, Lil Nas X é do hip-hop e vai na contramão total. Você conhece Lil Nas X? Não. Sabe aquela música, é mó trending topics do Instagram, aquela... Então, o Lil Nas X, ele é gay, né? E tipo assim, mano, ele é uma Beyoncé do rap, tá ligado? Faz uns meio binhosos com Madonna, uns figurinos, tá ligado? Ele pira, mano. Ele pira. E ele é um artista fudido, mano. Um artista fudido. Lil Nas X, sabe por quê? Porque ele se inspira no Nas, mano. Que é um cara, pô, Nova York, pô. Que ele fala pro Lucas, Nova York. Ligado? Então, tipo... E daí eu trouxe uns exemplos que bebem no hip-hop, mas não necessariamente são de origem hip-hop. Por exemplo, Stromae, da França. Que tem uma pegada andrógina. Glória Groove, tá ligado? Que é do transformismo. Aí tá falando da Larissa Luz. Que tem esse rolê mais performático, da dança e tal. Então, daí eu tava falando pro Lucas. Eu acredito que hoje o hip-hop como ele é, o rap como ele é, ele já tá virando uma música folclórica. Quem entra hoje no rap, mano, tem um grupo de rap falando. Mano, sinto muito, mas vai ter sempre mais gente em cima do seu palco do que embaixo. Porque é um bagulho que, tipo... Assim, quem fez, por exemplo, assim, Racionais. A galera gosta de ver um Racionais, porque Racionais inaugurou essa história. Mas ninguém vai fazer aquilo mais. E vai ser notado. Inclusive, o próprio Mano Brown não faz mais isso. Faz mais, né? É. E essa é a maior visão que você pode ter, essa. O Yugi é a maior visão. É. É a maior visão que você pode ter disso. Que, tipo, mano, quantos anos os caras queriam ser o Brau e o Brau queriam ser outra coisa. É, sacou que não dá mais pra você. Sim, não dá mais. Os tempos mudaram, entendeu? Então, assim, esses Manos, por exemplo, que você... Que poderiam falar isso do seu trampo. É... É... Se não, você tá fazendo um bom trabalho, tá ligado? Se eles tivessem, nossa, você é um trampo é foda, você podia ficar, tipo, nossa, é que é um trampo é foda? Que esses caras vão com a cabeça fechada, deixando foda. Tá ligado? Tá ligado? E aí tem uma outra coisa também muito foda. Mano Brown, Taíde, essa galera toda começou na dança, mano. Eles eram os primeiros dançarinos. Isso era um ciclo comum. É, era um ciclo comum do hip hop. Você vai pra dança, na dança você descobre as outras linguagens. Sim. Porque, assim, a dança é corpo, né? Dançar é corpo puro. E no sentido de você ver o corpo se mexendo, né? É... É concreto. E hip hop é um movimento jovem. Juventude é corpo, é jogo, é dança, é concreto, né? Então, eu acho que por um tempo a gente começou, o hip hop começou muito pela dança, aí virou intelectual, cabeçudo, rap, poesia e tal. E agora, tipo, meio que tá voltando de novo pro corpo. Ainda que você seja um letrista, tá voltando de novo pro corpo. Porque ninguém aguenta mais esse excesso de pensamento, esse excesso de racionalidade. Então, que nem eu tava falando, o Rincon, ele não dança, mas a música dele é pra dançar. Então, na verdade, eu acho que o futuro é o contrário. É os caras assumidamente gays, usando disso pra fazer rap, os caras que dançam, usando a dança pra fazer rap. Esses dias eu vi no... O cara que chama Thiago Veigo, que é um desses carinhas novos aí. É, Thiago. Você viu ele fazendo muhawk? Vi, no Deton, né? Então, mano, o cara mandou um muhawk do Michael Jackson num show de treco, tá ligado? Com os dançarinos, tudo acompanhando ele junto, assim, igualzinho, se performando no Michael Jackson, tá ligado? Então, mano, se você negar a dança que é sua, é muito capaz de você produzir alguma coisa, daqui a pouco aparece uma galera fazendo o que você não queria fazer, levando toda a cara pra isso, e você pensou nisso e não fez, tá ligado? Às vezes eu percebo que eu tenho... A minha mente visualiza algo muito feito tipo a tocha, naquela linha, sabe? Algo bem, bem, tipo, brasileiro mesmo, e ao mesmo tempo, assim, tipo, querendo ou não, é... Dançante pra caramba. Eu vejo muito algo assim. Só que toda vez que eu vejo, parece que é algo que eu falo assim, não, mano, faz sentido que você vai ter tanto trabalho pra, tipo assim, pra ter que bater boca com os outros, sobre... Saca? Sim. E aí eu fico assim, isso, mano, mas ao mesmo tempo é algo que eu quero tanto fazer que, enfim... Ah, não sei, posso estar falando besteira, mas assim... Eu acho que esse lugar do bater boca é... Um pouco, velho. Não existe. Tipo, é... É a sensação que eu tenho, tá? Tô falando assim, tipo... Porque assim, ó, na verdade... Cabeça fechada você vai encontrar em qualquer lugar. Então na escola, professor, que tem professor, cabeça fechada, que fala umas merdas pras crianças, que você olha e fala... O que você tá fazendo aqui? Não, mano, nós estamos ralando o ano inteiro, e a pessoa dá uma besteira, né? Cheio. É, tipo, várias vezes, várias vezes. Então assim, não tem jeito, mano. Você vai trombar com isso em qualquer lugar. O cabelo de fechada em qualquer lugar. E assim, outra coisa que, sei lá, pelo menos... Minha leitura também. Nós somos homens em desconstrução do machismo. Sim. Nós estamos aqui, né? A gente já tá desde o começo falando. Somos um grupo de homens pretos. Nós estamos em desconstrução do machismo, assim como a desconstrução do racismo. Nós reproduzimos, às vezes, falas racistas. Nós reproduzimos, às vezes, falas machistas. Tipo, mesmo o tempo inteiro ali pensando sobre, a gente faz. Então, às vezes, pode ser que você ouça uma coisa de alguém que não quer fazer. Que não quer reproduzir, mas que tá ali. Que ele nem se deu conta de que aquilo tá ali. Pode ser também. Então eu acho que... Eu acho que esse lugar do bate-boca é uma escolha mais sua do que dos outros. Vai ter que ser uma escolha mais sua do que dos outros. Porque assim... A gente tava falando sobre isso lá na escola, um mês atrás. A gente tava discutindo sobre letramento racial, né? Processo na escola do letramento racial e tal. E aí eu falei... E aí a gente meio que chegou nessa ideia do tipo... Racista é racista. Não tem conversa. Vou gastar saliva pro racista. É racista, velho. É fogo e dança. Agora, tem pessoas que estão querendo entender o processo. Aí com esse, sim, você vai trocar ideia. Mas aí não é eu trocar ideia pra... Para! É eu trocar ideia pra tipo... Mano, se liga isso aí, velho. Você tá fazendo isso aí, tá errado, ó. É. Exceção. Ó. Aqui tá... Aqui não vai, ó. Aqui, ó. Isso aqui é legal que você liga por aqui. Vai, 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 vai. Os outros, velho. Então eu acho que esse lugar do bate-boca... Você vai bater com o que você quiser. Com quem você quiser. O que não vale a pena. Não. Isso não vale a pena, velho. Tipo... E vai, você vai fazer seu trago. Vai correr, vai fazer seus corpos. Que é isso, né, velho. Sei lá. Porque essa parada que você falou, né, é... Isso... Essa parada tem a ver com o seu machismo em desconstrução. Tá ligado? Tipo, o maniclo é um negócio que você ficou, tipo, bolado. Sim. Você se permitiu ficar bolado. Você ainda não superou isso. Ok. Não tem problema nisso, entendeu? E quando você superar, você não vai pensar sobre o que eles pensam, entendeu? Eu fiz o último show que eu fiz com o pequeno. Na verdade, a gente fez o último agora. Mas quando a princípio seria o último, né? O último enquanto carreira, né? Enquanto dupla mesmo e tal. Depois foi comemorativo. Enquanto dupla. Eu fiz um show com a Bermuda Rosa, né? E assim, mano, desde que eu era criança, eu usava uns tênis rosas da minha mãe. Porque... Eu não tinha variedade de tênis e eu pegava um tênis da minha mãe. E tipo, nunca... Nunca... Não me passava muito na cabeça essas coisas, assim, né? É... Eu sempre tive uns pensamentos meio assim... Ué, se fisicamente você pode usar o rosa e o azul... Por que tem essa diferença? Sempre do mundo físico, sabe? Se o mundo físico é assim... Por que as pessoas escutam isso, sabe? O negócio é assim, né? Meio da prática, sei lá. E aí, tipo... Beleza. Então eu usava muitas vezes tênis rosa, camiseta rosa. Aí, de repente, na faculdade, eu usava umas camisetas rosa. Brotavam umas meninas que nunca falavam... Nossa, como você tá lindo de rosa. Eu falei... Pô, já tem um negócio aqui que ninguém tá fazendo com a porta. Você pode fazer. Não é? E eu gosto de rolar. Você se chama os lugares. É, eu falei... Pô, você se chama os lugares. É diferente aqui. E aí, eu tava com a minha bermuda rosa na metade da coxa fina. Que tem essa também, galera. Só da grossura, a minha perna também. E eu tô nem aí. E aí... Pelo menos hoje, né? Mas da perna eu ficava bravo antigamente. E aí, um amigo meu que é do rap mais, né? Os noventa, o ventista, pô. E aí, negrão? Pergunta rosa. Cara, tipo... Sabe como é que soa pra mim? Como se viesse uma criança, assim. Falar assim... Nossa, tio, você coloca a mané pra trás, você usa o contrário? Me soa assim, meu irmão. Caralho, que atrasado, mano. Mas eu só volto pra fazer assim, ó. Piu, depois a gente conversa. É... Você não tá pronto pra conversa. Põe a gente, tipo... Eu fiquei... Eu fiquei constrangido por ele. Falei, nossa, mano. Então, com esse, você faz isso, tá ligado? Nossa, e aí, Lucas, dançando no clipe, você fala... Pô, é sério, mano? Você tá... Pena em 2023, você tá com essa dúvida? Caraca, hein, mano? Difícil, hein? E é muito louco, porque eu me sinto... Eu negando isso, tipo, eu tô... Sentindo que eu tô dando vazão ou apoiando a parada, sacou? É exatamente isso. Por isso que eu tava nessa... Nessa intriga, assim. Eu acho que eu precisava trocar essa ideia mesmo, pra eu poder ouvir. Porque, tipo, tem um bom tempo que eu tô com você na minha cabeça, mano. E eu acho que eu não tô achando as pessoas certas pra todo mundo, saca? Ah, quem agora você achou, mano? Aqui, esse aqui é o grupo... O bagulho é louco, mano. A gente só não faz rap. A gente só não faz rap. No resto, a gente faz tudo, mano. Mas é, mano. E a mesma coisa o racismo também. Tipo, a hora que... Enquanto você tá pegando pilha, mano, você é um alvo fácil da brincadeira, do ataque dos outros. A hora que você vem alguém e fala, nossa, desculpe. Sei lá, Neemia. Nossa, você que é o professor? Nossa, pedi que você chamar o professor. Nossa, desculpe. Achei que você era... Sei lá. Faxineiro. Eu, tipo assim... Sério isso? Nossa. Nossa. Você não quer fazer aula também com a criança? É. Sabe? Então, mano, a partir do momento que você se desconstrói, o resto não pode mais fazer nada com você, mano. Tá ligado? Não pode te causar nada. Caraca, eu não senti que sei. Nossa. E pegando o gancho da criatividade que você falou, que o outro gancho era... Você fazer algo que é fora da média, no sentido de... Por exemplo, sei lá, um cara que canta rap, corrou com terno e gravata, com sample de viola. Sei lá, tô brisando aqui. Ah, não tem. Puta, não tem, mas, pô, eu manjo de desenhar terno e eu toco viola sem fazer rap. Aí você faz. Lógico que vai aparecer uma grande maioria se nunca aconteceu isso. Primeiro estranhando. Nossa, mano, que brisa e tal. Mas, em contraponto, vai aparecer um outro. Nossa. Eu queria fazer isso só com violão. Puta, eu queria fazer com terno, só que com vestido. E assim, o que foi? Pô, isso o cara fez, eu vou fazer também. Entendeu? E aí você abre possibilidades. E estética, falando de estética de som, todo som é assim. Enquanto ninguém escutou, todo mundo acha estranho. Depois que a galera escutou algumas vezes, acha da hora. Então, tem uma frase que eu acho muito interessante, fala assim, ser o primeiro é melhor do que ser o melhor. Cara, nunca ninguém fez ser o primeiro. O primeiro é sempre o primeiro. O melhor sempre é superado. Melhor é hoje, amanhã é outro, depois é outro, depois é outro. Não, mas o primeiro é o primeiro. Racionais é o que é, porque foi o primeiro. Pelo menos as pessoas, ó, puta, agora eu entendi essa mensagem aí sobre periferia e leitura. Foi o primeiro que causou impacto. Depois vieram os outros. Vieram melhores? Vieram, mas naturalmente, né? Veio depois e tal. Mas é o primeiro, é o único, né? Depois veio vários contemporâneos, mais MC, da John, não sei o quê e tal. Vai envolver outros. Mas foi o primeiro. O primeiro que considera o Racionais um fenômeno que foi o primeiro a uma estética bem apurada do rap, a falar aquilo que você pensa no coletivo, mas não troca ideia. Aí alguém fala. Tá, mano, eu sempre pensei essa ideia aqui. Nunca ouvi ninguém falar. Portícias manda aqui. Eu acho que o artista que escreve rap, livro, ele tem que ter essa sacada. Tipo assim, pescar, tipo assim, mano, tem assuntos que eu quero falar, mas não só eu quero falar. Mas ninguém tá falando. Só que você fica naquela. Não, mas eu vou falar, não sei e tal. Mas você fala. Uma gente que tem uns ataques, também tem aquela galera que tipo, puta, eu sempre quis falar isso. Nunca vi ninguém que compactuasse e tal. E uma medida de que o seu trabalho é bem feito, falando não, não tô falando um trabalho, por exemplo, que não tem exposição, tipo a sala de aula, porque a sala de aula você tem 40 alunos. Ou você tem 5 salas de aula sem 200 alunos. É uma amostra pouca e é entre vocês. Mas vamos dizer que você começa a colocar essas aulas na internet. A hora que começar a aparecer gente criticando, é a hora que você fala, puta, o trabalho tá profundo. Porque é nesse mesmo lugar do machismo que você falou. Porque o hater, ele só se manifesta porque mexe nele. E a arte é pra mexer na pessoa. Eu fiz um vídeo da... Eu falei pra vocês do vídeo da Coca e da Pepsi? Agora começou a aparecer os haters, né? Nossa, que bosta que esse mano falou. Não, mas usou esse exemplo aí do que a Coca é capitalista e tal. Tá ligado? Aí você fala, mano, tá mexendo com a pessoa. A pessoa vê, não gosta e ainda comenta? É, porque... Tá mexendo. Provocou. Provocou. Alguma coisa provocou. Porque se você ignora, você passa direto e tipo... Exatamente, isso é realmente uma bosta. E acho que a arte tem muito a ver com isso. Tipo, a gente tem uma rotina muito adormecida. Aí vem um artista com uma arte e tipo... Nossa, é verdade, né? A gente tramita um ar por dia mesmo, né? Nossa, é verdade mesmo, né? Tem machismo, né? Sabe? Acho que a arte tem essa... Ó... Diferente. Diferente, entendeu? Fala um professor de artes aí. Tipo assim... O que que se aprende, por exemplo... Esses dias eu tava pensando... Meu, se parece que fosse uma extraterrestre aqui. Perguntava assim... O que que é arte? Tipo... Qual que é a definição que a galera dá de arte? Qual que é a sua definição de arte, assim? Tipo, uma definição que é essas padrões, né? Que a gente conhece, europeia e tal. E tipo assim... A sua redefinição enquanto professor... Que tá na sala de aula... Ele lida com questões... Racistas e outras coisas. Eita. Achei que eu ia vir pra escola. Porque eu tenho essa curiosidade. Tá, então. Na verdade, assim... Quando a escola vai trazer essa... A escola, né? A coisa vai trazer essa ideia da definição de arte... Como se... Essa expressão que traz a estética, né? Que tem o pensamento da estética. Isso é a arte, né? Então... Que tem a ver com esse lugar do... Porque só o ser humano faz arte, né? Os animais, por exemplo, não fazem arte. Porque eles... É... O que eles produzem... O que eles fazem é o instintivo ali, né? O ser humano é que vai olhar pra aquilo... Sei lá, eu quero fazer... Eu preciso fazer uma cadeira. Mas eu penso qual é a estética que eu vou colocar nessa cadeira. Como é que eu vou fazer. Não é só pra eu sentar. Tem um... Né? Um olhar ali, uma coisa... Esse é o princípio da arte, né? A arte é isso. Essa expressão... É... A partir da estética. E... Agora, pra mim, assim... Eu... Eu... Eu acho muito louco. Porque, pra mim... A arte, ela se dá na criação. Qual que é a criação? Ela se dá na criação. Então, a partir do momento que eu consigo lidar com esse... Tocar nesse lugar criativo dentro... Que não é só a reprodução de alguma coisa. Mas é algo que eu olho e falo... Como é que eu... Ah, o que que vem de mídia, eu ponho e coloco nisso aqui. Pra mim, aí é que tá a arte, assim. Faz o perigo. Não seja em qualquer... Não precisa ser só nessas estéticas... Sim. Pode ser em qualquer coisa. Qualquer coisa. Sim. Qualquer coisa. A pessoa que tá ali cozinhando. Mas que... Olha pra um tempero e olha pra um outro negócio e fala... Nossa, seu Deus. Colocar esse tempero pode ser que dê um outro sabor e... Ali tem a arte. Tem a criação. Tem esse processo. Pra mim, é isso, assim. Eu gosto de pensar pela arte. Sempre por esse caminho. Desse viés da criação. Tanto é que eu... As minhas aulas na escola, elas são sempre muito bagunçadas, assim. Porque eu sei que tem aula organizada. Não termina uma aula. Eu tô aqui sentadinha. Eu não entendi. Olha aqui, professor. O que eu fiz? É assim. Às vezes eu fico doido. Eu saio da história doido. Mas por causa disso que eu... Eu sempre proponho que eles tentem criar alguma coisa. Eu nunca trago só um negócio do tipo... Vai lá e pinta isso aqui do jeito que tá ali. Olha e pinta igual. Não. Eu sempre vou num lugar do tipo... Ah, ó. Desse jeito, tá aqui. Como é que você vai fazer no seio? Tá aqui. Tá dado. Tô mostrando. Esse aqui tá dado. Essas acções exépticas. E você? Como é que você vai fazer o seio? Você tem essa ideia. Essa provocativa. A gente tem que tentar, de alguma forma... Pensar a partir disso. É isso. Ainda mais a gente hoje, né? Essa geração aqui é consumismo total, né? Consumismo total. E é um consumismo que não é esse consumismo, né? É. É só... A imagem mesmo, né? A gente só consome imagem. 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 Informação. Tem que ter aqui, assim, ó. E aí não tem, não tem... Eu tava vendo até uns vídeos falando sobre... Aí falando sobre criança um pouco, né? Sobre a tríade que a criança tem. Dos tempos de pensamento mesmo. Então, ela tem o período do ócio. Aí... Como é que é? Ela tem o período da... Ah, eu esqueci a palavra. Você tem um período que ela tá, tipo, aprendendo coisas. Ela tá estudando, sei lá. Aí tem um período que ela entra em ócio. E desse ócio, leva pra criatividade. É o ócio que dá o espaço pra criatividade. Porque no ócio, que é na hora que ela não tem nada pra fazer, é a hora que ela assimila as informações que ela recebeu. Então, tudo que ela recebeu, é na hora que ela tá ali, assim, entediada. O que ela faz? Ah. Aí ela vai inventar, vai fazer alguma coisa. Tipo, ah. Aí ela vai caçar um negócio pra fazer. Tem criança que tem isso muito rápido, né? Meu filho mais novo mesmo, tá? E ele é muito rápido. Não precisa de muito tempo de ócio. Ele parou aqui, aqui ele já, pum, já deu uma ideia. Ele já vai fazer a pronta. Mas é isso. Mas é esse ócio. E o celular, as telas, tá tirando isso. Então, as crianças não têm ócio. Aí é o tédio. O tédio... Quando ela entra no tédio, ela vai pra terra. Aí ela consome informações. Aí, quando ela cansa de que o corpo não aguenta mais, ela desliga. Aí ela acorda, tá em tédio, já vai. De novo. E o período de tédio vai ficar no caminho mais curto também, né? É, ela nem, né? E aí ela não tem esse período de... Vai despertar a criatividade, né? Então, aí você tem o risco de ter uma geração que não consegue criar, que não consegue ter ideias, que só consegue reproduzir. É a tendência, né? Quanto mais ela tem, a tendência é. Então, é isso. É esse consumismo dessas coisas todas. Sim. É. Abuloso se eu fizer essas ideias. Eu não sei se eu respondi a pergunta lá atrás, mas... Também é isso, um pouco da arte. A arte, ela tem que... Ela está pra despertar isso. Ela está... Ela nasce dessa criatividade humana, né? Mas ela também está para despertar essa criatividade. Sim. E aí, filosofando um pouco, tem o Rampatebar, não sei se vocês já chegaram a ver alguma coisa. Rampatebar é um escritor africano de Mali e filósofo, né? Todo o processo. E ele faz um... E ele tem um livro que ele faz, traz uma referência do povo dele lá, o povo comum. E... E aí, ele traz... Nesse livro também que ele fala dos griôs que a gente estava falando no ano passado. É, ele que fala aquela parada. Ele fala dos griôs e tal. É, ele que fala dos griôs que tem a liberdade para mentir, esse processo que ele quer ele que fala, né? Mas aí, ele traz uma coisa que eu achei muito louca, que ele conta o mito de criação do povo deles, né? Como é que é o mito da criação deles lá. E, inclusive, é muito parecido com o mito da Bíblia, assim. Tem muitas referências parecidas. Mas ele traz... Mas dentro do povo comum, eles trazem uma ideia que é a... Que a... O ser humano, ele é uma miniatura do Criador. Tanto é que até o nome é uma... O nome... É... Eu não lembro agora como é o nome exatamente. Mas é tipo... Maá, embalá, é Deus. O ser humano é Maá. Sim, é só uma abreviação. O nome do Criador. Sim. O ser humano é um pedaço do nome do Criador. E aí, ele vai dizer que o ser humano foi criado pela palavra do Criador. É a palavra do Criador que gera a vida no ser humano. Então, ele junta elementos... Ele junta fragmentos de todos os elementos que existiam. Forma o ser humano e, pela sua palavra, o ser humano cria a vida. Por isso que eu estou falando que tem muito a ver com a... Com a vida cristã, né? É judaica. Aí, ele faz isso. E aí, o ser humano recebe com o dom a palavra. Que é pela palavra do ser humano que tudo se imola. Porque a palavra é herança da criação. Nossa. Sensacional. Quando eu vi isso, eu falei... Mano, que louco, velho. Que louco. Porque é isso. Então, é aquilo que a gente diz. Então, o que eu digo... O que eu... Digo... O que eu... Sim, sim, sim. O que eu digo... O que eu digo... O que eu... Tipo... É isso, né? Tipo... Move. É pela palavra que o mundo se move. O que acontece. Isso é sensacional. Essa é a referência. Eu achei muito louco. Achei muito louco. E aí, você carrega muito esse pensamento, assim. Claro. Muito louco. Muito louco. Muito louco mesmo.